Olá pra você, tá começando Igreja, saída, programa que sempre leva até sua casa, até sua família, as principais notícias da igreja no Brasil e no mundo. Uma alegria, viu, ter a sua companhia aqui no nosso programa. Vamos juntos agora, então, deixar todo mundo bem informado com as principais notícias, os destaques da nossa igreja. E a gente começa trazendo notícias da CNBB. Cerca de 60 padres, reitores de seminários e seminaristas participam da Assembleia da Organização dos Seminários e Institutos do Brasil, a OZIB, lá do Regional Sul 2 da CNBB, no estado do Paraná. Esse encontro está acontecendo lá na cidade de Guarapuava, dos dias 22 até o dia 25 de janeiro. E alguns desses padres, responsáveis, então, por esses seminários, conversaram com a equipe de comunicação do Regional para falar um pouco sobre esse momento de partilha e comunhão. Nós hoje temos percebido que os jovens que chegam aos nossos seminários, chegam e vêm de famílias, muitas vezes desestruturadas, vêm de famílias e de uma realidade onde os próprios jovens vivem uma realidade de ansiedade, dificuldades na área humano afetiva, dificuldades familiares. E isso impacta diretamente na formação dos nossos seminários. A juventude que chega até nós é a juventude que vem desta realidade pós-pandemia, com os desafios que a sociedade vive com a juventude neste período. Então, nesta Assembleia, nós estamos refletindo sobre estes desafios. Como enfrentar a ansiedade, o uso de medicamentos, os cuidados com a depressão, tudo isso que nós vemos na sociedade, na juventude, os jovens que vêm para o seminário trazem tudo isso também para a sua caminhada formativa rumo ao Ministério Presbiteral. O seminarista é protagonista da sua formação, então, ao ser protagonista, ele precisa ser ajudado também a cuidar de si mesmo, a responsabilizar-se também pela sua caminhada. E outra característica bonita da Uzibe, da Assembleia da Uzibe, é o que acontece fora da sala de palestras. São os diálogos, as conversas, a interação, perceber um pouquinho também como que está caminhando a formação nas outras dioceses, às vezes tão próximas de nós, mas que nós acabamos pela correria do ano, não dialogando. Então, a Assembleia é sempre esse momento de encontro, fraternidade entre os formadores e seminaristas, mas também de crescimento formativo. Que esse encontro possa contribuir muito com a formação desses seminaristas e que ajude eles, então, em suas missões. E a gente segue falando sobre notícias para toda a igreja no Brasil, isso porque na Casa Dom Luciano Mendes, em Brasília, a igreja no Brasil segue em preparação ao Jubileu 2025. São aproximadamente 300 pessoas de todos os regionais e dioceses neste encontro, que teve início ontem. A Camila Moraes está lá na Capital Federal e traz as informações do encontro para a gente. Camila, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia para todos que nos acompanham no Igreja em Saída. Esse encontro tem como objetivo motivar, preparar para que todos possam vivenciar bem o ano da oração e o ano santo. Nós vamos conversar agora com o Dom João Justino, arcebispo metropolitano de Goiânia, primeiro vice-presidente da CNBB e também o coordenador da equipe de animação do Jubileu. Dom João, muito obrigada por nos atender. Aqui a gente está vendo algumas iniciativas que poderão ser realizadas nas diversas comunidades. É isso mesmo, né? Bom dia. Bom dia. Sim, nós estamos realizando este encontro de responsáveis em todas as dioceses do Brasil pelo Jubileu do ano 2025. Temos a presença de Dom Rino Fisichella, que é o próprio efeito do Dicastério para a Evangelização, a quem o Santo Padre, o Papa Francisco, confiou a organização deste Jubileu. Ele aceitou o nosso convite para conversar com 300 irmãos e irmãs aqui presentes em Brasília, na Casa de Encontro do Luciano, para apresentar-nos toda a programação do Jubileu. Obviamente, antes da programação, as motivações, o que é o Jubileu, a razão desse Jubileu de 2025, por que é importante celebrá-lo. E nós estamos, então, ouvindo essas motivações. Teremos ainda na tarde de hoje a oportunidade de fazer um levantamento daquelas que poderão ser as iniciativas do Jubileu no Brasil, sempre em comunhão com a proposta para toda a Igreja. O interessante é que, mais cedo, Dom Rino falava sobre a Porta Santa, que muitas pessoas acreditam que é só esse o símbolo do Jubileu. E não é, né, Dom João? São diversas iniciativas, a peregrinação, a reconciliação, que caracterizam o Jubileu. Sim. O Jubileu é a oportunidade de nós voltarmos, mais uma vez, ao mistério da nossa fé. É, para cada um de nós, um exercício de dar tempo para a experiência da fé. Se na tradição bíblica o Jubileu tem a ver com pausa, com descanso, com decantação, para nós também. É um tempo de, em celebrando os dois mil anos do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, dois mil e vinte e cinco anos do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos reviver a experiência de dizer, eu creio, motivados neste tempo da história pela esperança cristã. De fato, Deus visitou o seu povo em seu Filho Jesus Cristo, nós acolhemos esse mistério da fé e renovamos em nosso coração o desejo de viver o ensinamento de Jesus Cristo nos santos evangelhos. Então, João, para a gente encerrar, é importante que quem não pôde estar aqui acompanhe, de fato, todos esses preparativos para que todas as comunidades, todas as pessoas possam viver bem o Jubileu. Sim, o Jubileu vem se somar a tudo aquilo que já realizamos na vida das nossas dioceses. Não se trata de um evento paralelo que vai acontecer, mas vai nos motivar a intensificar as nossas experiências de fé. Então, haverá muitos modos de acompanhar cada diocese sempre unida ao seu bispo diocesano. Dom João, muito obrigada por atender a igreja em saída aqui em meio às atividades do encontro. Muito obrigada. E eu também agradeço, sobretudo, a você que nos acompanhou. Bom dia para o senhor. E você pode, então, acompanhar todas as informações também pelo site da CNBB. Como o Dom João nos disse, o encontro termina logo mais com a Santa Missa no finalzinho dessa terça-feira. Guilherme, volto com você no estúdio. Obrigado, Camila, pelas informações. Bom trabalho para você, para toda a equipe aí em Brasília. E a gente reforça, então, o convite para toda a igreja no Brasil acompanhar as informações sobre esse encontro tão importante para a nossa preparação para esse ano de oração em 2024 e para o ano santo no ano que vem, como a Camila nos lembrou. E, olha, ainda falando desse momento de preparação para o jubileu 2025, o Vaticano divulgou materiais de apoio e reflexão para esse ano de 2024, né? Que está sendo chamado pelo Papa Francisco, então, como o ano da oração em preparação ao jubileu 2025. Como você está conferindo aí na sua tela, lá no site da CNBB tem uma reportagem completa trazendo informações sobre esses materiais divulgados pela Santa Sé. É só você acessar o portal, então, de notícias da CNBB no link que está aparecendo aí na sua tela para você ter acesso também a esses materiais. E a gente está falando de preparação para o jubileu, né? Ainda em Roma, entre os dias 1º e 4º de fevereiro, mais de 300 representantes das diferentes formas de vida consagrada de mais de 60 países vão se reunir também em preparação para o jubileu, como está acontecendo aqui no Brasil. Uma nova etapa na jornada rumo ao jubileu 2025 para compartilhar, então, experiências de vida e missão com o desejo de retornar aos seus países, sendo esse sinal de reconciliação entre os povos. Então, a gente segue acompanhando também o encontro que acontece aqui na Igreja no Brasil, mas também na Igreja em todo o mundo, os encontros que vão acontecer a partir desse ano lá no Vaticano para todo mundo se preparar para a vivência desse ano. Bem, o nosso programa vai chegando ao fim, mas antes eu quero reforçar um convite para quem está nos acompanhando, viu? Falei ontem, essa é uma semana especial para nós aqui no Igreja em Saída, o nosso programa celebra na próxima quinta-feira, dia 1º de fevereiro, três anos de criação, por isso a gente está preparando um programa diferente nesses minutinhos que a gente tem junto da sua família, na sua companhia e na sua casa para quinta-feira. E para isso, a gente quer ter também a sua participação. Então, você que acompanha sempre o programa, quer mandar uma foto assistindo ao nosso programa, ou então mandar um vídeo, desejando os parabéns para a nossa equipe, para todas essas pessoas envolvidas, para que esse programa entre no ar, manda lá para a gente no Instagram do Jornalismo da TV Aparecida, nesse arroba que está aparecendo aqui na tela, arroba Jornalismo TV Aparecida, manda para a gente uma foto, um vídeo, que a gente vai ficar bem feliz de ter a sua participação nessa semana celebrativa para todos nós, tá bom? Assim a gente encerra o programa de hoje. Obrigado pela companhia, nos vemos amanhã. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí